Tá colecionando filme? Então para tudo fica aqui comigo, meu nome é Leal Tomás e este aqui é o canal cinema no estojo e hoje vídeo comemorativo especial de 800 inscritos o meu seu nosso canal cinema no estojo alcançou essa semana a marca de 800 inscritos e eu bato palma muito obrigado a todo mundo aí que tem entrado no canal e tem ajudado a esse canal ter cada vez mais relevância aqui no YouTube na internet no mundo todo aos inscritos que estão chegando sejam muito bem-vindo hoje é sábado dia 10 dia 10 de agosto de 2024 olha só como é que tá o clima aqui cara opa tá até aparecendo o pano de chão aqui olha como é que o tempo tá feio já choveu mais tá chovendo menos tá sim chove muito chove pouco mas tá chuvoso cara tá chuvoso olha aí ó olha a temperatura que tá marcando olha só a temperatura 20 graus e meio cara que absurdo bom vídeo comemorativo 8800 inscritos no canal e o que que eu vou fazer aqui o que vocês gostam cara vocês gostam de unboxing e é mega unboxing mega unboxing muitos itens para mostrar para vocês muitos itens ó que estão ó olha o tamanho da caixa que veio olha o tamanho dessa caixa ali ó ração de cachorro porque tem ração de cachorro porque tem cachorro lá totoro e seu e sua orelha de porco cara como ele adora comer essas orelhas de porco aí para quem tava saudade de totoro ó o totoro aí né nos vídeos anteriores eu gravei tudo um dia só e ele tava lá no hotelzinho curtindo lá o fim de semana dele mas hoje tá aí ó firme e forte comendo seus ossinhos aí de boa e quem foi que me vendeu esses itens maravilhosos espetaculares cara nada mais nada menos que o nosso paladino vendedor das internet marcos pole olha aí olha aí ó marcos pole nosso paladino de diadema fazendo alegria da galera no grupo dele de whatsapp de vendas vou colocar depois aí na descrição o link dele no instagram tá pra vocês obterem o convite pra poderem participar do grupo e poderem assim muito poderem né nesse texto cara meu Deus do céu é tudo da cabeça não tem roteiro cara eu falo o que me vier na cabeça enfim vou colocar na descrição é o endereço dele no instagram pra vocês entrarem entrar em contato e aí conseguirem o convite pra entrarem no grupo e aí fazerem a festa itens novos itens de locadora itens em ótimo estado com preços baratinhos preços em conta espetaculares marcos pole um dos melhores vendedores vendedores aí de mídia física das internet brasileira que sa internacional então vamos abrir logo cara sem mais delonga vamos abrir porque tem muita coisa pra mostrar vamos abrir logo vamos tirar logo dessa caixa preta hoje vamos revelar o que tem na caixa preta do marcos pole hein vamos lá deixa eu abrir aqui ele como sempre embala muito bem ele embala bem pra caramba olha dentro da caixa tem essa outra embalagem aqui cara bom pessoal tive que fazer até um corte aqui no vídeo porque ele embalou bem pra caramba olha só o quanto de embalagem tinha dentro da caixa como vem de são paulo né ele coloca nessa dessa forma super protegida pra não dar nenhum problema durante a viagem um dos itens já estão ali já mostrados aí pra vocês que há uma edição em dvd de 007 contra golden eye se não me engano foi o primeiro 007 com o purse brosnan então mas antes mostrar esse vou mostrar o dvd o blu-ray que eu comprei que é o robin hood do o seu crow deixa eu ligar a luz aqui pra ver se sai um pouco dessa e agora melhorou melhorou olha aí o robin hood do russell crow dirigido por ridley scott olha aí a lombadinha e o verso bem rapidinho ó tem a versão do cinema e a versão do diretor logicamente que tem dublagem em português como sempre ó não tem arte interna e como sempre ele coloca os filmes que não estão lacrados né dentro aqui desses envelopes pra protegê-los olha aí a bolachinha então o blu-ray é de robin hood do ridley scott então o próximo aqui da lista olha aí deixa eu tirar esses aqui pra vocês verem um por um com calma 007 golden eye edição enluvada dois discos olha aí a lombadinha olha o verso bônus nunca vistos antes em dvd rapaz imagem de última geração provavelmente imagem aí é pra blu-ray né e aproveitaram pra colocar no master dvd também é dublado também vamos tirar aqui da da luva arte interna a arte da dos tours é a mesma arte da luva não mudou praticamente nada vamos tirar daqui esse ele não colocou envelope mas colocou aqui ó essa proteção de plástico bolha entre os dois aqui a gente tem o disco dos bônus e aqui o disco do filme e a gente tem também uma arte interna que basicamente é a seleção de cenas tá vendo então 007 contra golden eye o segundo filme aqui desse pacotão terceiro filme olha só que maneiro vamos ver o que que é no vale das sombras no vale das sombras com o tomely jones e a charlie steron exatamente charlie steron tá aí a lombadinha olha aí o verso aproximando aí pra vocês filme com tomely jones e charlie steron tem que ser filme bom né dubladinho vamos abrir aqui vamos abrir aqui não tem arte interna e vamos tirar aqui do envelope pra vocês verem aí ó a bolachinha de no vale das sombras policial cara esse aqui tá lacrado tá ele não vende só filme usado não ele vende filme lacrado também edição especial esse aqui do oliver stone dvd duplo de alexandre com colo em ferro deixa eu deslacrar aqui colo em ferro tem a gelina jolie tem valquilmer grande elenco deixa eu pegar aqui a tesourinha pra deslacrar cara lacrado lacrado novinho alexandre edição dupla a lombadinha aqui o verso aproximando aí pra vocês verem com mais detalhes parte 1 parte 2 e os conteúdos extras logicamente que tem dublagem como tá lacrado ele não colocou evidentemente o envelope que protege né tá aí a bolacha do filme e aqui a bolacha da segunda parte com conteúdo extra vambora vambora próximo edição especial de homem sem sombra filmaço olha a lombada o verso ô meu pai do céu larga ai meu Deus do céu ô meu pai que o cachorro derrubou tudo bom pessoal depois de um pequeno contratepo técnico voltamos a transmissão normal o cachorro pegou aqui a corda do essa cordinha aqui ó que é do do headset que eu uso e pegou e jogou tudo no chão tivemos aqui uma pequena altercação mas agora tá tudo bem onde é que eu tava sim tava mostrando aqui o homem sem sombra meu Deus do céu ter cachorro cara tem horas que é complicado aí tá aqui a lombada tá aqui o verso vou mostrar aqui com mais pra vocês verem aí ó vou abrir aqui não tem arte interna e deixa eu tirar aqui pra vocês verem a bolacha do filme olha cara é aquela bolacha que não tem nada impresso né só pra mostrar a mídia prateada ó esse 780 provavelmente que era de locadora o próximo dois em um hein dois em um de Robert Rodrigues dois dos melhores filmes dele A Balada do Pistoleiro e El Mariachi Filmaços os dois hein olha aí a lombada e mostrar aqui com mais detalhe aí ó os dois filmes ambos com dublagem tá será que deve ser um disco só ah exatamente não tem arte interna aí um disco só é de locadora também ó aí no de um lado tem El Mariachi do outro lado tem A Balada do Pistoleiro tá vendo esse lado é do é do Desperado é a Balada do Pistoleiro e aqui desse lado a gente tem El Mariachi beleza vamos pro próximo me parece não ser o estojo original mas como veio de locadora o estojo devia estar detonado e aí o Polly coloca um estojo maneiro aí pra proteger os filmes o próximo é Jack com Robin Williams eu gosto desse filme filme simpático olha a lombada olha o verso pra vocês verem aí ó também a de locadora tá vendo olha lá o 2080 eu não me importo tá se é filme de locadora se é filme de coleção tá funcionando tá bom é o que importa não tem arte interna também ó e dentro aqui do envelope a bolachinha isso aqui depois esses esses números estão escritos na canetinha nessa canetinha depois eu sei uma maneira de tirar mas eu não tiro não eu costumo deixar desse jeito porque faz parte né da da história do filme né do disco né digamos assim próximo é Hamlet com Mel Gibson e Glenn Close dirigido aí pelo lendário Franco Zeffirelli olha aí aproximando aí pra vocês verem esse aqui não tem dublagem tá só tem legendas mas não tem problema diz aqui que tem extra hein depois eu vou ver se tem extra mesmo entrevista e documentário com Mel Gibson com legendas ainda por cima depois eu vou colocar aqui no rodapé se tem esse documentário mesmo e quanto tempo dura ele vamos abrir aqui não tem arte interna não tem mesmo e aqui está tirando aqui do envelopezinho a bolachinha feia de Hamlet mas o filme é fantástico e pra fechar esse pacotão pra fechar esse vídeo comemorativo de 800 inscritos nada mais nada menos que a lenda o mito o primeiro sexta-feira treze primeiraço olha aí também é de locadora tá vendo aqui as primeiras vítimas de Jason eu não sou muito fã de cinema slasher mas alguns filmes slasher eu gosto não tem dublagem só tem o áudio original não tem também arte interna e a gente tem aqui olha aí a bolachinha do filme sexta-feira treze o primeiro de todos para muitos o melhor também e olha aí finalizando deixa eu colocar eles perfilados um por um nesse conturbado porém bonitinho vídeo comemorativo de 800 inscritos no canal cinema no estojo olha aí que maravilha e não para por aí não tá já chegaram novos filmes para a gente fazer o unboxing olha ali que delícia ó novos filmes para fazer unboxing e tem amigo a mega compra hein a mega compra que eu fiz também com o Marcos Poli em breve patrão ficou maluco patrão ficou muito doido uma mega caixa cheia de filme mas cheia isso aqui foi só uma amostra gente foi só uma amostra bom pessoal é me desculpem aí os problemas aí que a gente teve aí né doutor está bem doutor está ó tá fuçando aí como sempre não se preocupem eu não matei o cachorro não briguei com o cachorro né até porque não aconteceu nada não se quebrou nada não se perdeu nada espero que vocês é tenham gostado desse vídeo obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui mais uma vez obrigado aos inscritos que chegaram no canal a vocês que fizeram desse canal ter oitocentos agora são se não me engano até esse momento que eu gravo o vídeo oitocentos e onze inscritos agradeço a vocês isso faz com que o canal se torne mais relevante esse canal se espalhe mais pelo pelo youtube tenha mais relevância como eu falei né isso é bom isso é bom quanto mais gente ficar sabendo da mídia física melhor pra nós além do meu tem diversos outros canais aí de colecionadores apaixonados e é isso a gente tá nessa irmandade aí de divulgar a nossa paixão que é a mídia física que são os filmes em dvd blu-ray 4k vhs laser disc cartucho de super nintendo que seja então pra vocês aí que fizeram do meu canal ter oitocentos inscritos será mês passado no dia 7 de julho do mês passado eu fiz um vídeo comemorativo de 700 agora eu tô colocando no ar o vídeo de 800 inscritos será que ainda esse ano não vou falar nada não porque aí vou tá aparecendo vou tá aparecendo pretencioso e não quero ser pretencioso né mas será 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 que esse ano ainda reservam boas surpresas para o canal vamos ver vamos ver por hora é só até o próximo vídeo valeu falou fui e tchau 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 doutor tá tchau doutor tá tchau neném tchau tchau neném ô meu deus do céu esse nenenzinho meu pão do céu esse neném arteiro ó que neném arteiro que neném arteiro esse neném olha lá olha lá o que ele quer fazer olha só o que ele quer fazer quer pegar o envelhão pediu pra pegar não pode neném não pode seu neném não pode seu neném arteiro seu neném doido com ele eu me dispeço tchau tchau galera tchau tchau até a próxima